Gostou? Eu estava gostando de comer a aula brasileira para a escola, comida para a escola, para a escola e para a escola e para a escola tem turmas muito bem com vocês era para estar com vocês desde o edifício e o marco bem certo estava só um trabalho então vocês estão em biblioteca que foi a nossa própria cidade principalmente o favor mais, mais, mais agradou vocês está lá a aula o museu o museu qual o nome do museu quem é que é lá? não pede festa você lembra? é o nome da mulher que lembra? D, D, D oi? você gostou daquele papel é a sala de delícias a pasta é isso? e vocês começaram todas ela vai gravar um PC caralho a gente gosta de transição vai ficar com a escola oi, meu bravo oi, meu Deus eu posso ir passear ai, vamos sair daqui oi 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 oi